E aí pessoal, tudo beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Justin e está começando aqui mais um vídeo e vamos lá dar continuidade em Star Wars, fala em ordem, de onde a gente parou. Mas se você é novo aqui nesse canal, é claro, não se esqueça de curtir e deixar nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, belezinha? Vamos nessa, vai! Bora lá, de volta aqui de onde a gente parou. Oi, filha da mãe, peraí! Como assim? Fica morto! Vamos lá, agora a gente vai ter que parar aqui exatamente na hora certinha. Vem, 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 vem! Bora, sobe, sobe, calma! Vai! Ah, eu vou morrer! Tem que ser rápido, tem que parar lá em cima. Ó, peraí! Aí! Peraí, vai! Um, dois, três, e... Ah, não, peraí, tem que saque agora não. A força, ela é tão... Vai, calma, sobe, 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 sobe! Fula! Tá aí, moleque, coate! Peraí, mandei errado. Vai! Foi! Show de bola, vamos nessa. Poxa, quem é você? Filha da mãe! Cavalinho, safadinho! Cortou o chifrão dele, hein? Vai lá, B1, mete bronca. Escaneia esse camarada aí. Detonando. Ai, filha da mãe, meteu um chumbo em mim! Bora, calma! Eu vou conseguir você. Não! Ai! Não! Estou passando por trás. Ai! Ai! Eu vou pegar você de um jeito que você nem imagina. Não! Vai, mete um chumbo em mim! Vai! 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 É só você e eu. Você está tudo bem lá, BD-1? BD-1? Está lá! Está lá! Se você quiser. Se você quiser. Se você quiser! Se você quiser! Se você quiser! Ele está morto! Morre! Morre! E você? Vai para a vala! Bora, meu irmão! Estou bravo! Estou nervoso agora! Escorregador! Eu caí do lado errado, cara! Que filha da mãe! Para cá, cara! Vira, vira, vira! Isso, moleque! Pera aí! Ah, tem uma cordinha aqui, ó! Se eu voltar aqui, eu consigo pegar todo mundo que ficou para trás? Consigo! Consigo! Mas eu não vou pegar, não. Eu vou seguir em frente. Deixa que na hora que eu tiver que voltar... Acertaremos as nossas contas! Vai, filha da mãe! Me solta! Esse aqui é um ratão gigante! Olá, pessoal! Boa tarde! Cheguei! Ai, filha da mãe! Ai, filha da mãe! Não faz isso comigo, não, meu irmão! Você está pensando o quê? Deixa eu pegar esse aqui com a força... E acabar com a tua raça por cima! Olha esse aqui! Edwan... Escaneia para a gente! Bora, Carl! Jump! Checkpoint! Opa! E essa arminha aí? Eu gostei, viu? Mas ela não é palho para o meu sabre de luz! Escanem esse camarada aí para nós! Soldado de ataque pesado! Para cá, meu camarada! Para cá, meu camarada! Ah, eu pensei que era uma metralhadora! E não é que é! Oh, 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 oh! Manda chumbo! Aí, ó! Tua metralhadorazinha, meu camarada! Vou te falar, viu? Ih, eu vou ter que descer lá! Eita! Não se esqueça de ir atrás, Edwan! para cá! Oh, o que é? Eita! Que coisa estava lá! ... Eita! Eita! Cortar nossa cordinha caso a gente caia E aí, camarada Cara, vai dar susto na tua mãe Fila da mãe, safadinho O que temos aqui, Bedouane Olá 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 In accordance with the Emperor's will, we have occupied Zepho, redistributing its inhabitants. This planet has failed to yield significant data or relics for Project Augur. Its electromagnetic winds have rendered the bulk of our mining technology useless. Meanwhile, more stormtroopers lose their lives to dangerous fauna. We will not be able to fulfill our directive here. It is my recommendation that we disband the project and leave a token outpost to keep scavengers from stealing our technology. Beleza. Tá tudo certo. Bora, meu irmão. Guarda a sua arma. Guarda a sua arma. Guarda a sua arma. Eu tenho que ser nervoso com esse camarada aqui, porque se eu não conseguir matar esse cara aqui, como é que eu vou matar aquela outra? Porque aquela outra lá é nervosa. Beleza, vai a sua parte. Novo interruptor de sabre de luz obtido. Vai, pega a corda. Vai, pula pra cá. Aí. Vamos lá aqui. Eu vou ter que parar um trem. Depois eu pulo pro outro. Cara, aqui não vai ser nada fácil. Tem que parar aqui, ó. Vai. Pula, 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 carro. Meu irmão, que difícil. Pera aí. Vai, vai, vai. Vai, vai, nossa. Bora pra cá? Que isso? Eita, ferro. Calma aí, cadê a parada? Sai fora. Caraca. Bora cá, ó. Corre. Moça, que tiro foi esse? Segura ele. Pula. Era só usar a força, cara. Que burro que você foi. Ia ficar lá três horas se matando. Checkpoint. Vamos lá. Pessoal. Cheguei. Tava meditando aí, meu camarada. Morreu. Oh, não. Agora eu vou precisar de ajuda para te matar. Morreu. Bonito. Ah, sobrou um. Ah, filho da mãe. Você é meu. Bora, pra nada de você morrer. Chega, né? Chega, chega. Chega de graça. Seu camarada aqui morreu. Bonito. Cara, que difícil. Pera. Vira, vira, vai. Pulou. Pula aqui, calma. Aê, molecote. Aê, bonitão. Vai lá. Pula aqui, pula aqui. Aê. Tudo calculado. O que você achou? Não se mencionou o Cordova. Eu não acho que o Empire sabe que ele está aqui. Então nós temos a vantagem. Por agora. Por agora. Relaxa aí. Opa. Estava caindo. Peduando. Ah, cara. Não precisa nem sair. Fica aí na sua cova. Fica aí na sua cova. Você também. Tem mais um? Eu achei que tinha mais um. Tem. Claro que tem. Sempre tem. Sempre vai ter. O cara aqui está parecendo uma cova mesmo. Literalmente. Subi. Pulou. Temos dois lugares para ir. Não dá nem para utilizar a força. Nem quebrar. Ele é muito fraquinho ainda. Xiii, Maria. Aquele bode lá em cima. O cavalão. Ó. Eita, moleque. Será que a gente vai enfrentar essa tempestade? É, tem alguma força que está puxando um carro para aquela tempestade. Mas, eu vou encerrar o vídeo por aqui porque ele está daquele modelinho. Se você gostou desse vídeo, é claro, não te esqueça de se inscrever, curtir e deixar nos comentários o que vocês acharam. Eu vou ficando por aqui. Um forte e querido abraço. E que a força esteja com você. Tchau. E que a força esteja com você.